Fenômeno magnético da vida humana. Hipnose de palco e hipnose natural. Analisando a ocorrência mediúnica, na base do reflexo condicionado, assinalemos mais alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano, assistindo ao fenômeno hipnótico indiscriminado, nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. Mas, na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações, uns com os outros. Na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão. Em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço.